Morrei o Deselegante na Band News FM. Na verdade é até demais, né? É. Ariane Sales. Tudo em caixa alta, tá? Como convém. Por que alguém assiste... Ah, não. Ah, não. Agora eu vi que essa mensagem não é deselegante. Então eu vou pra outra. Júlio César. Vocês querem ser engraçados, mas não conseguem. Nunca neguei. Ricardo Gomes. Realmente é sem graça esse quadro de música de vocês. Ricardo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aí tem um ouvinte aqui que assina... Que gracinha, gracinha você, né? Tem um ouvinte que assina aqui com um nome japonês, então eu não consigo ler, mas ele escreve. No filme do Titanic, o Megali seria o iceberg. Nós não conseguimos engraçar, todos os ouvintes conseguem. Os ouvintes, a gente tenta e não consegue, mas os ouvintes têm uma facilidade incrível. Ah, gente. Megali. E aquele chato que sai do grupo, fica por fora dos assuntos e depois fica pedindo pra voltar. É a Célia de Curitiba. Eu não sei se eu quero voltar. Ele saiu do nosso grupo, Mônica, nas férias. Agora ele tá querendo voltar e a gente tá chantageando ele pra inserir no grupo de voto. Cara, olha o que a gente tem que aguentar. Sério, Mauro. Megali cheio de pulgas. Tá bom. Aqui é liberdade, aqui a gente, liberdade pra atacar um raguê. Tá tudo foco, cara. Cala a boca, Mengeli. Você é burro demais. Nesse debate, vocês vão se lascar. Ai, ai. Mônica, deu, né? Mônica... Não, pera, pera. Luiz Lima, Carla, você é ridícula dançando sentada. Eu não me viu dançando em pé ainda pra saber o que é ser ridícula, Luiz. E tem mais uma pra você. Megali, só falta pintar o cabelo de acaju pra virar o nosso Nelson Rubens da Band News. A gente tava falando da separação da chá, querido Piquet, Mônica. A gente descobriu hoje isso. Desculpa. Você sabia, Mônica? Ok, ok. Desculpa, eu não entendi. Que a Shakira e o Piquet estão separados? Ah. A gente não sabia, descobriu hoje. Aí a Mônica também, né? A gente tá ocupado trabalhando, né, Mônica? Vocês são feios. Megali, penteia o cabelo, por favor. André Dutra escreve.